Saudações musicais, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Livros que Tocam. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre quatro motivos para se ler uma biografia. E no final desse vídeo eu ainda quero fazer o unboxing desse livro aqui. Se você já gostou desse tema, deixa o seu like se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo de novos vídeos. Bom, para quem me conhece sabe que um dos meus gêneros preferidos de leitura é a biografia, inclusive a maioria desses livros que eu vou deixar aqui no card, que são os livros para 2022, desse ano então são biografias. E o primeiro motivo então de por que se ler uma biografia é a relevância do biografado. Claro, se existe um livro escrito contando sobre a vida de uma pessoa, seja por um terceiro, ou seja uma autobiografia, ou seja, escrito por ele mesmo, ou seja uma biografia autorizada, escrita por um terceiro, mas com autorização do biografado, é porque ele tem uma certa relevância. Ainda mais se é um biografado vivo, né? E se essa pessoa é digna de uma certa relevância, então ela tem algumas coisas interessantes na sua história, que pode nos ensinar algumas coisas. A partir então dos seus dramas pessoais, das suas escolhas pessoais, aquilo que deu certo na vida dela, aquilo que não deu. Enfim, a vida pessoal daquela pessoa pode nos trazer aí algumas coisas interessantes. Mas, segundo motivo, é que toda pessoa está inserida aí num contexto social, num contexto histórico, num contexto político, num contexto geográfico, ou seja, além da gente aprender sobre a vida daquela pessoa, a gente pode aprender um pouco mais sobre todas essas questões nas quais aquela pessoa se insere. Como que aquela pessoa foi importante naquela sociedade, ou vice-versa, né? Como que aquela sociedade e aquelas características daquela sociedade foi importante também na vida do biografado. E o terceiro motivo, então, está relacionado com o segundo. E é o que talvez me chame mais atenção, que é o seguinte. Te faz compreender melhor o assunto que você gosta. Ou seja, seja o assunto de música, seja o assunto de política, seja o assunto de literatura, e até mesmo, uma coisa interessante, pode ser até um assunto de turismo. Eu estava lendo essa biografia aqui do David Bowie, ó. Estava não, estou lendo ainda, né? Estou terminando ela. É uma biografia que ela está em inglês, então eu leio ela devagar, já faz um tempo que eu estou lendo. Inclusive, eu ganhei essa biografia, já deve estar falado isso em outros vídeos, da minha filha quando ela foi pra Londres. E quando eu estava lendo essa biografia, ele conta da história de como foi feita a foto desse disco aqui, ó, do Zig Stardust. E é interessante que essa foto, ela foi tirada no quarteirão de trás, aonde foi realizado aquele show do Get Back, o último show dos Beatles naquela rua chamada Savily Row. Então, olha que interessante. Eu estava lendo essa biografia, geralmente quando os livros falam de algum lugar, eu vou lá no Google pra ver onde que fica aquele lugar. E aí eu descobri, então, que a foto do Zig Stardust foi tirada a um quarteirão, né, no quarteirão de trás da Savily Row. Então, claro, se um dia eu tiver a oportunidade de ir pra Londres e ir visitar a Savily Row, eu posso ir a pé e visitar onde foi tirada a foto ali do Zig Stardust. Né, não sei se você já foi pra Londres e já sabia disso, mas se você vai também já fica a dica pra você aí. Então, olha que interessante. A partir de uma leitura de uma biografia, eu consegui um dado geográfico aí, turístico, enfim, do jeito que você quiser chamar. Bom, o quarto item e último aí, que também está relacionado com os outros, é que a biografia, ela vai te abrir possibilidades, né, ela vai te trazer gatilhos mentais aí que vai ampliar as suas possibilidades de aprendizado. Por exemplo, uma das biografias que a gente vai trazer pro canal esse ano é essa aqui do Beethoven. Por exemplo, um dos livros que vai ser trazido aqui pro canal em 2022, a ideia dele, ou seja, o gatilho que me deu, foi a partir de uma leitura de uma outra biografia, que foi essa biografia aqui do Dom Pedro I, escrito pelo Paulo Rezut, que eu vou deixar aqui o vídeo na descrição se você quiser ver. Foi um dos reviews que eu mais gostei de fazer desse livro aqui. que, inclusive, foi o meu número 1 de 2021. E aí, a partir dessa leitura, então, eu trouxe a ideia de trazer a biografia de Ludwig van Beethoven pra esse ano. Então, esses foram aí os quatro motivos que eu selecionei. Claro que tem muitos outros, né, pra se ler uma biografia. E eu gostaria que você deixasse aí nos comentários pelo menos mais um motivo aí que eu deixei de falar que são importantes pra gente estar lendo alguma biografia. E também queria que você deixasse nos comentários aí se você já leu algumas biografias e qual foi a biografia que você mais gostou. Tá bom? Muito bem, pessoal. Chegou, então, a hora de nós fazermos esse unboxing. O que será que tem aqui dentro? E aí eu vou explicar também por que esse livro tá nesse vídeo aqui. Vamos lá? Então eu vou acelerar o vídeo, como sempre, e aí a gente já volta a conversar. Foi! Olha só o que temos aqui. A biografia de Napoleão Bonaparte. Pessoal, fazia muito tempo que eu tava querendo ler uma biografia do Napoleão. Eu li uma biografia agora, participando de uma leitura coletiva do canal do Cris Assunção, onde a gente leu Maria Antonieta. E a Maria Antonieta, ela tá relacionada com o período da Revolução Francesa. Inclusive, ela foi guilhotinada ali. E Beethoven, ele era contemporâneo de Napoleão, que veio logo após, então, a Revolução Francesa. Então, antes de trazer a biografia de Beethoven, antes de ler ela, eu quero tentar ler essa biografia aqui pra entender melhor, então, o que que se passa na biografia de Beethoven. A única coisa que eu sei, que eu posso adiantar, é que Beethoven dedica a terceira sinfonia, a heróica, a Napoleão, e depois ele se arrepende, ele até rasura, tem isso aí, imagens disso aí. Então, eu quero entender melhor a vida de Napoleão pra poder também entender melhor aí a vida de Beethoven. Gostou desse vídeo? Então, deixa o seu like. E se quer mais conteúdo nesse sentido, então, se inscreve no canal, aí ativa o sininho, que a gente sempre vai estar conversando disso por aqui. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.